Pudim fácil como esse não existe. E o melhor, só leva dois ingredientes. Então vamos lá preparar esse delicioso pudim. Eu vou começar preparando a calda. Aqui eu tenho uma xícara de chá de açúcar. Vou mexer e deixar esse açúcar derretendo sempre em fogo baixo. Para o açúcar derreter, eu vou adicionar meia xícara de chá de água. Calda pronta, vou pôr na forma de pudim. E vou reservar. Me conte, qual é o seu pudim preferido? Deixe aqui nos comentários. Num liquidificador, vou pôr 510 gramas de iogurte natural. Uma lata e meia de leite condensado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nessa receita eu tô usando a peneira para não correr o risco do nosso pudim ficar com aquelas buraquinhos indesejados que ninguém gosta. Vou tapar com papel alumínio e vou levar para o forno por 45 minutos sem banho-maria. Assim que o pudim ficar pronto, passados uns 20 minutos, pode desenformar e levar para a geladeira. E esse é o resultado final do nosso pudim. Vejam só a cremosidade desse pudim. Ficou pronto e eu vou ficando por aqui com mais uma receita finalizada. E antes de ir embora, eu quero agradecer a você que curte, que comenta e que compartilha as minhas receitas. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.